Tirar aquele paraímpa porque ó ... Ó, é prabe sofrer então, sabe o que que eu acho? Que vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai, vai A gente vai dar perna Vamos esperar esse beat, para parar o rapaz. Vamos esperar esse beat, para parar o rapaz. Eu queria ver tu vencer, mas tu é meu oponente e eu não posso perder. Então vamos lá, que eu vou botar as cartas na mesa. Eu não venho com dúvida, venho mostrar certeza. Porque sabe como que é? É a certeza. Você é Sophie e para você eu sou frieza. Ah, realmente é frieza, calma aí. Sabe que Sophie é sempre desenvolver nesse frio. Mas independente se eu perder seguro o meu B.O. O meu nível nunca desce porque eu dou o meu melhor. Não é questão de frieza, eu sempre que vou pra frente. Posso tacar a cabeça fria ou cabeça quente. Mas calma que o freestyle aqui não é vagabundo. Não é questão de ser frieza, eu só vivo no meu mundo. Então viva no seu mundo incompetente. Continua aí vagando no mundinho da sua mente. Você dá seu melhor, eu te acho prepotente. Nem sempre o seu melhor vai ser o meu suficiente. Então vai lá, esse papo é escroto, não é questão de ser suficiente. É não querer agradar os outros. Não é questão de você fazer o que os outros aqui querem. É questão de fazer o que eu posso, só sendo mais uma mulher. Eu concordo com esse pensamento, então seja mulher. Não queira agradar os outros, conte só com a sua fé. Porque eu sou bem difícil, sei que você também é. Você não é você, aprovando quem também não é. Quem não é, calma lá, que aqui não roua o osso. Você sabe que sofre a rima, que não é esforço. Mas calma lá, meu mano, que aqui não roua o osso. Não é questão de ter minha fé, eu conquisto com esforço. Aí entenda que a caminhada é parte a parte. Que sem ter um esboço, tu nunca vai terminar sua arte. Sabe por quê? Ô parceiro, eu não sou perfeito. Mas eu passei pelo esboço pra mim virar um quadro feito. Calma aí, calma aí. Sabe que não há o valor que define esse fim. Na questão de errar seu esboço, faço com o meu cunho. Cada linha que eu escrevo quando passa de um rascunho. Um rascunho da sua vida. Uma forma de você se expressar nessa batida. Só que eu faço rima, vai levar a autoestima. Começa no esboço, pa termina a nobra prima. Ah, pa termina a nobra prima, pode pá. Sabe que Sofia nunca chega aí, vai te julgar. É que a minha vida não volta pra trás. Então espanco, porque pode ser um rascunho que não vai passar em branco. Rapaziada, não vamos ser injustos com ninguém que tem silêncio lido. Barulho para o Prado. Mas quem acha que quem rimou melhor e mereceu levar o primeiro round é a Sofia para o Barulho. A Sofia para o Prado. Prado a Zé. Aquela energia, Polisão, por favor. Por favor, por favor. Aquela mãozinha pro alto mesmo, que a energia chega nos MCs com certeza. Com certeza chega, tá ligado? Olha que mãozada linda, naquele pique. Muito obrigado mesmo, rapaziada. Muito obrigado mesmo. Aquele momento das mina vir, qual? Se a unha tá feita, eu tô gastando. Subindo dos MCs pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Aquele flow, aquele flow. Pode, pode vir. Vai, vai, vai. Passa energia mesmo, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O importante é escrever. Não importam se caiam as lágrimas. Não é questão de ser um rascunho. Se eu perder esse livro, que venham novas páginas. Você tá certa? Nem tudo cabe numa folha. Por isso que nós nos emociona. Porque você tá rimando contra o quadro e é um campo minado. E se pisar, a bomba aciona. Sabe por que que eu mostro como que funciona? E é agora os MCs sabem como que soluciona. O bom de ser MC é que a gente sabe exteriores ao que nem sabe como funciona. Por isso mesmo não posso acontecer. E agora eu não vou pagar pra ver. Porque eu tenho o meu motivo de vencer. Assim como às vezes eu tenho o meu motivo de perder. Que todo MC tem essa hora de descansar. Assim como todo homem tem sua hora de correr. Enquanto tiver o folha e papel e caneta por aí. Eu ainda tenho o motivo pra escrever. Eu já falei pra você que essa parada com certeza eu não me inscrevo num livro. Eu não sou MC que tem hora de perder. Enquanto não subi com os que tiveram comigo. Se você não tem a hora de perder. Você não tem hora nenhuma pra você olhar. Então é melhor você ficar bem esperta. E agora no seu mundo você se encontrar. Você tem que ter hora pra tudo. Porque o Thanos não é seu parceiro e o tempo não vai parar. O tempo nunca parou de correr. Muito menos pra você. Então só espera a sua hora chegar. Eu não sou inimiga do Cronos, mas se ele me desafia eu quebro esse relógio. Porque você sabe parceiro que agora não importa o que o Cronos pensa. Sofia chega na rima extensa, independente, mas não se orienta. Demorou, mas faço rap. Você tá ligado que eu tô aqui nessa track. Sou inimigo de Cronos, mas carrego relógio no meu pulso. Que provar que mesmo velho eu tenho a vontade de um moleque. E a mesma sagacidade, por isso que eu não paro. Porque minha rima não é indireta. Eu prefiro que ela seja muito mais direta. Provar que o tempo me muda, mas não me afeta. Não me afeta, só que agora faltou esperança. Não é questão de pensar como um moleque. E até a esperança que existe nas crianças. Porra, isso que eu tô te falando. Sabe Sofia que nunca que apai o furo. Porque eu não faço isso pelo passado. Eu faço no presente o que eu quero pro futuro. Ô parceira, eu vou explicar pra você como que eu posso acontecer. Você só repetiu o que eu falei, o que eu tinha atacado pra você. Eu não penso como um moleque, eu tenho a esperança. Sabe por que agora eu faço de R.A.P.? Não tem como ter pensamento de moleque. Hoje em dia que eu sou adulto, antes de eu ser. Você é adulto, antes de você ser. Sabe que agora eu te julgo nessa estrada. Eu também nunca fui moleque como uma menina. Eu sempre fui sexualizada. Mas eu faço aquilo pelo nosso. Sabe eu faço aquilo pelo nosso. Só que eu nunca que fico na fossa. Não entro nos moleques e sim pelas nossas. Ô parceira, só que eu faço na palinha. Eu respeito sua luta, espero que você respeite a minha. Você falou que não é pelos meus, que é pelas nossas. Demorou, só que eu faço rima na palinha. Eu respeito todas as dores que você tem nas costas. Mas isso também não diminui o motivo das minhas. Aquele pique, aquela emoção. Rapaziada, vamos que vamos. Porque é um momento importante mesmo. Que a gente vai julgar, tá ligado? E não pode ter dúvida, certo? Barulho, quem achou que levou foi o Prado. Barulho, quem achou que levou foi a Sofia. Sofia. Prado. Dois.